Música Gente, boa tarde. Que dia, né? Que Bahia é essa que a gente tem? Nossa, uma delícia poder fazer um programa olhando para o mar, ouvindo o barulho do mar, com essas pessoas que estão nos assistindo nas suas casas, com artistas tão interessantes, tão baianos e tão brasileiros. A Bahia sempre se renova no que diz respeito ao canto, no que diz respeito a talentos. E, algum tempo atrás, eu comecei a prestar atenção numa cantora e fiquei muito impressionado com aquela voz que ela emitia, com aquela forma de interpretar. E pensei assim, nossa senhora, estou louco para fazer alguma coisa com ela. Aí chegou o dia. Ili. Gente, que arraso toda no brilho. Para você. Boa noite. Obrigado. Obrigada a você. Há muitos e muitos anos atrás, eu prefiro nem dizer quanto, porque, senão, eu vou contar toda a minha história, quer dizer, a minha história da velhice, que eu já estou um velhinho quase corococó aqui. Eu conheci uma menina fazendo backing vocal para o Gilberto Gil. E aí eu fui... Já achei interessante o jeito dela, a personalidade dela, a voz dela. De repente, eu fui conhecendo, convivendo. Ela virou, sem dúvida nenhuma, o maior sucesso do dia para a noite. Ela estourou uma música. No Brasil e no mundo, como nenhuma vez, até o dia de hoje, algum outro artista teve essa capacidade. E ela está aí há anos fazendo um trabalho incrível a favor da música brasileira, a favor da música baiana. E ela, sem dúvida nenhuma, mora no meu coração de biquíni, salto alto, etc. Porque minha amiga de uma vida inteira e uma grande artista desse país, Daniela Mercury. Obrigada. Oi, gente. Boa tarde. Te amo. Adorei essa história. Ué, mas não é verdade? Que prazer ter essas duas mulheres tão incríveis. Umas cantoras que só trazem o coração da gente se enchendo de alegria, de música. Daniela, conta um pouquinho da tua história. Resumindo. Ah, resumindo, resumindo, está certo. Eu sou de Brotas, desde criança sou de um bairro daqui de Salvador, que coincidentemente também é lá perto do Candial, de Brotas, do Carlinhos Brau. E desde criança eu comecei a fazer dança. Com 12 anos de idade já estava viajando pelo interior fazendo teatro infantil. Com 8 anos de idade, subi no palco para dançar. Com 15, comecei a fazer barzinho, subi no palco do Teatro Castro Alves para fazer um som com um grupo garagem, cantando Nada Será Como Antes. Meu repertório inteiro, de 10 anos de barzinho, foi concentrado em todos os meus... dos grandes artistas da música popular brasileira. É difícil citar um especificamente, mas eu também, como o Willi, sou muito fã de Alish. Não que não seja menos fã de Gal, também sou duas grandes intérpretes que me ensinaram a cantar, além de outras influências que eu tenho. Aí são 20 álbuns, mais os álbuns com o Companhia Clique. Eu fiz minha primeira gravação no estúdio com 18 anos. Tem uma história ótima para contar da minha carreira, que ninguém sabe muito, é que eu fui contratada pela Novo Som, de Wesley Rangel, quando eu tinha 18 anos, para fazer meu primeiro álbum solo. E eu ainda não estava satisfeita com a ideia de fazer um trabalho que eu não tinha uma definição estética dele. Eu amava MPB, era muito difícil fazer algo muito diferente, e eu subi no Trio Eletro pela primeira vez também, com 16, 17 anos, 1983, e queria ver o que eu ia fazer, finalmente, se era uma música mais rítmica, uma música mais calma, se eu cantava Bossa Nova, porque eu cantava tudo e não sabia muito bem o que eu ia definir. E aí resolvi abrir mão do meu primeiro contrato solo e pedir ao Wesley Rangel para ele acolher uma banda. Chamei os músicos do Companhia Clique e fiz a banda. Aí ele disse, não, eu não quero banda, eu quero solo. Aí eu fiz, você pode rasgar meu contrato? No meu primeiro contrato, eu pedi para ele desfazer. Aí depois eu fui convidada para fazer, também pela CBS e pela Warner, disco solos. E eu disse, não, ainda não estou preparada para fazer um disco solo. Quando eu tiver um som, um público, e eu estiver segura, eu falo com vocês, porque, senão, vocês vão querer que eu cante alguma coisa que eu não vou querer cantar, e não vai dar certo. E eu ainda não sei o que é que eu quero cantar exatamente, o que é que eu sou, estou construindo minha trajetória. E assim foi a minha vida inteira, abrindo mão de alguns espaços até que eu me sentisse pronta para enfrentar tudo isso. Mas também, em compensação, quando ela ficou pronta, Nossa Senhora da Penha. Ily, conta para a gente a tua história, como é que é a música na tua vida. Primeiro, eu quero te dizer que eu estou muito feliz, me sinto muito honrada de estar aqui, de participar do seu programa, e estar aqui ao lado de Daniela. Para quem não me conhece, eu me chamo Ily, eu sou nascida e criada aqui na Bahia, na Baixa do Bom Fim. Eu venho de uma família de músicos, nem todos músicos profissionais, mas todo mundo toca, todo mundo canta. E aí começa a minha relação com a música, mesmo dentro de casa, com minha avó, com o meu tio Rai, que você conheceu ele também, naquele jantar. Você sabe que hoje eu o vi ali em pé, mas eu estava tão nervoso naquela hora que eu nem falei com ele. Oi, tio. Está lá. Mas sempre com músicas, e a gente sempre cantando em casa, e aí eu conheço todo esse repertório da música popular brasileira através de minha avó, que canta também. Minha avó foi a primeira narizinho da hora da criança. E sempre estive em palco. Meu tio faz muita trilha de peça infantil aqui do Vila Velha. Então, sempre tive essa experiência de estar no palco. Comecei... A minha primeira banda foi de Axel, já imitei muito Daniela Merck. Hoje você vai ter que imitar aqui, não é? Já fiz aquela voz. Quem mandou você falar isso? Você está preparada? Porque é aquela coisa, para você subir num trio, você precisa ter uma potência de voz, é um outro timbre de voz que você precisa fazer, diferentemente de estar em uma apresentação mais intimista, ou no teatro, alguma coisa assim, puxar um trio elétrico, que é uma coisa... E isso eu comecei com 16 anos, na época eu era menor de idade, meus pais me acompanhavam, minha mãe passou a ser minha backing vocal para me acompanhar nas viagens pelo interior da Bahia para fazer trio elétrico. Mas aí depois eu fui crescendo, fui estudando músicas, fui entendendo a minha voz e me encontrando ali. Parei de imitar Daniela Merck. E descobri o meu timbre, mas sempre com essa influência, com essa referência da Bahia e que eu sigo até hoje isso nos meus discos, com a percussão, com o axé e com a MPB, as referências que eu trago de Gaud, Caetano, dos pilares da nossa música popular brasileira, de Elis Regina, Maria Bethany, enfim. Eu me considero uma cantora-intérprete, eu nunca gravei nenhuma canção minha e tenho dois discos, o Vou Longe e, segundo, cantando Elis, que é o Te Adorando Pelo Averso, que foi um disco que eu resolvi cantar, as canções que ficaram gravadas na voz de Elis Regina. E eu pus na capa do disco Te Adorando Pelo Averso e virei uma foto minha de cabeça para baixo com a referência de um disco dela dos anos 70, justamente ali um desenho para mostrar que era tudo completamente diferente sobre os arranjos e tudo que estava registrado ali sobre ela, porque é um momento que eu me descubro, descubro a minha voz e a maneira de eu cantar e interpretar aquelas canções. E estou aí, estou seguindo. E, de repente, Zé chegou até Zé para ele conhecer esse meu trabalho e me colocar aqui nesse palco e... Eu quero te dizer que é um prazer. Você gravou uma música com Adriana Calcanhoto e ela estava lá em casa quando você mandou a música pronta para ela. e eu já tinha ouvido algumas coisas tuas, mas, quando eu ouvi aquilo, eu falei, gente, eu preciso urgente fazer uma coisa com ela. Que cantora maravilhosa, que jeito de interpretar, incrível, e ainda bem que foi rápido, ainda bem que a gente chegou aqui. Daniela, queria que você cantasse Rainha do Axé. Bora? Ah, sim. Eu quero cumprimentar os meninos aqui. Maravilhoso. Dizer que eu também estou muito feliz de estar do seu lado, viu? E adorei ainda mais saber dessa coisa do Trio Eletro, que eu não tinha muito essa noção. Então, essa é uma canção e é difícil eu ficar sentada, gente. Eu vou tentar, viu? Não, fica em pé. Posso ficar em pé, né? Posso dar licença. Quero ficar na frente de ninguém. Não está, vamos embora. Espera que eu já vou ficar em pé também. Paraíso Tupi Guarani, tribo tropical, da Índia de Gal, de Preta Gil, nuas no vinil virtual. Anárquicas, matriarcas africanas, vestidas de baianas, pelas ruas de Paris e Nova York. Gisele, Beatriz e Adrianas, vestem Prada, Gucci e o Momar. A garota de Ipanema é eletrônica e a Rapunzel é sinfônica. Sinfônica, sinfônica, sinfônica. Abaixo do Equador tem amor, Abaixo do Equador tem o caos, Abaixo do Equador tem sexo, violência e carnaval, Campeão e carnaval. Eu e ela, eu e ela, eu e ela, eu e ela, ela e eu, eu e ela, eu e ela, eu e ela, eu e eu. Marielle Franco Vera é a doura negra Bibi-vão-voa que tá ali Betânia mandou se desce Liliana, Mercury de Almeida Raquel de Queiroz A primeira de nós Na academia de letras Fernanda Montenegro E cada mulher que se impõe Nos liberta Eu não sou a Cinderela Nem a Adormecida Bela Eu sou de Orixá Sou a Rainha Eu não sou a Cinderela Nem a Adormecida Bela Eu sou Daniela A Rainha Ma 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 A Rainha Ma 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 A Rainha Da Macumba de Umbanda A raiz do meu axé De Candomblé, Candomblé Da Macumba de Umbanda A raiz do meu axé De Candomblé Epa-pa-pa 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 Epa-pa 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 Oba Obama Oba Bob Marley Oba Martin Luther King Oba Filhos de Gandhi Oba Mandela Oba Mãe Estela Oba Mãe Carmei Mãe E o dado E lei Eu e ela Eu e ela Eu e ela Ela e eu E o amor Eu e ela Eu e ela Eu e ela Ela e eu Malu e eu Eu não sou a Cinderela Nem a Adormecida Bela Eu sou de Orixá Sou a Rainha Eu não sou a Cinderela Nem a Adormecida Bela Eu sou a Daniela A Rainha Mã Mã E você? Mã A Rainha Mã 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 A Rainha Da Macumba De Umbanda A Raiz Do meu axé De Candomblé Candomblé Da Macumba De Umbanda A Raiz Do meu axé De Candomblé Meu pai Oxalá Oxalá Obrigada, gente Delícia Foi com essa música que você saiu no trio elétrico de dentro de um caixão? Foi Como é que foi essa ideia? A ideia tinha surgido do proibido carnaval lá atrás, né? Que era contrastar com tudo que a gente tem no carnaval Para chamar atenção para o que a gente esquece durante o ano inteiro Eu sempre estou fazendo algumas atitudes políticas, algumas intervenções artísticas no carnaval Porque o carnaval é um momento que está todo mundo relaxado E é um momento de pode-se tudo E eu me sinto ainda mais livre como artista Para enlouquecer ali, né? Então, eu adoro o que as pessoas falam assim A Rainha Louca Eu chamei, na verdade, vários artistas para eles entrarem em caixões Para a gente fazer A Morte das Artes Porque eu estava muito preocupada com a desvalorização da arte conceitual Então, eu queria chamar a atenção para esse desdém Que eu sinto da sociedade brasileira como um todo Assim, a gente não tem educação para amar-se, né? E amar a nossa... E não conhecer as nossas artes mais eruditas É uma demonstração da falta desse conteúdo na educação da gente Para a gente poder usufruir mais dos nossos grandes artistas A gente está aí no centenário da Semana de 22 E estamos precisando retomar tudo o que foi chamado a atenção pelos modernistas O amor pelo folclore, o amor pelo Brasil A gente fala que a gente ama, mas a gente não conhece Os grandes artistas brasileiros E aí eu tive que entrar no caixão Porque eu tinha que falar da morte E como é que eu ia conseguir representar a morte em 20 minutos no farol da barra, gente? Aí eu disse, eu preciso entrar no caixão E foi realmente um caixão de verdade que eu entrei A gente matou as artes E a Rainha Má, que é meu alter ego Matou a Rainha do Axé, que sou eu, sabe? E aí eu entrei no caixão E para ela ressuscitar Porque eu disse assim Tinha um texto todo, um conceito todo Que é assim Se vocês gostam de festa Façam com que essa praça seja uma praça de todos Não deixe alguns brasileiros nos quartos dos fundos Chame todo mundo para esse grande salão A gente está mais do que na hora de também lembrar Que a gente precisa de transporte para o futuro E a Rainha Má disse Eu não vou nem feitiçar os brasileiros Porque eles já se automaldiçou Falam tão mal de si Não gostam de suas raízes indígenas, africanas e portuguesas Então a Rainha Má manda esse recado Dizendo que ia matar a Rainha do Axé E que ela só ia ressuscitar Quando eles cantassem uma música De falar de amor pelo próprio povo brasileiro Porque ele disse assim Vocês só gostam de festa mesmo Tomar uma cachaça Mas então eu vim atrapalhar o carnaval de vocês Para vocês pensarem sobre as artes Pensarem sobre outras coisas importantes Do dia a dia do Brasil Educação, cultura Parece que eu estava adivinhando Que a gente ia ser sufocado Ia sofrer censura durante todo esse governo E aí autoritarismo chegando Todo esse movimento de direita no mundo E eu já estava pensando De alguma forma que isso poderia vir a acontecer E realmente aconteceu Aí eu entrei no caixão E o povo começou a cantar Aí eu disse Podia ser Aquarela do Brasil Podia ser outra música Coincidentemente eu vi que o Canto da Cidade Era na primeira pessoa Aí os meus músicos Começam a insinuar Assim que o público canta Aí o público começa a cantar A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Começam a falar do amor Eu pensei que você ia cantar um pouco mais calma Porque ela vem depois Começam a falar de amor por eles Aí e pelo povo brasileiro Não sei se vocês entenderam Porque eu tentei resumir Um texto enorme Uma ideia grande Pronto Aí eu entrava no caixão Eles cantavam Eu saia do caixão Quando eles me ressuscitavam Me ressuscitavam sempre Com uma música Que falasse do amor Por nós mesmos Aí eu passei o carnaval inteiro Fazendo várias performances Inclusive botei as crianças Todas dentro de um De um lixão E a gente também Porque eu fiz uma maldição Que no carnaval Todo mundo ia ficar Virar criança E não ia deixar de ser criança Depois do carnaval Se nós não declarássemos amor Por nossas origens Aí fiz uma performance Também na terça-feira de carnaval Com as crianças dentro do lixão Aí as crianças saíam cantando Música Exaltando nossas raízes indígenas Afro-brasileiras Africanas E portuguesas E foi uma forma De acabar o feitiço Mas eu não sei Se a gente acabou o feitiço Pelo menos você tentou Estou tentando Faz conteúdo para a gente O conteúdo? Já que a Daniela falou em conteúdo Deu a dica Vamos lá Música 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 Deita numa cama de prego E cria fama de faquir Não tentes fugir ao forcego Meu nego Tu és fraco como um anjo Música E sabes voar Música Teu gênio alegre Não fujas daqui Todos os anos Passar pela casa dos novos baianos Manos Jogar capitão Música Música Como é bonito o pão de açúcar Visto daquele ângulo Música Como é bonito o pão de açúcar Visto daquele ângulo Música E aquele cara falou que é pra ver se eu não brinco Com o ano de 1975 Aquele cara na Bahia me falou que eu morreria dentro de três anos Minha alma e meu corpo disseram não E por isso eu canto esta canção Jorge, e por isso eu canto esta canção Jorge bem, e por isso eu canto esta canção Jorge Maltiné, e por isso eu canto esta canção Jorge Salomão Jorge, 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 Jorge Cadê vocês? Oh mãe de Deus, canta aí Jorge, 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 Jorge Cadê vocês? Ninguém Tudo vai e vem Jorge Tudo vai e vem Tudo, 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 tudo E o divino conteúdo Há íris do olho de Deus Tem muitos arcos E há muitos barcos no mar Se fugires, não fujas Te perderás Pra onde, para onde, para onde, para onde, para onde, para onde vais, aliás Arraie 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 Tire o pé da lama Pela insistência que me chama Pela exuberância da chama É proibido pisar na rama Arraie Arraie Tire a fama e deita-te na cama Cria a fama e deita-te na cama Caetano Veloso Que menino mais dengoso Que menino mais manhoso Que menino mais teimoso Cria a fama e deita-te na cama 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 Obrigada. Por o baixista que está aqui, por esses percussionistas, mas o clarinete é um instrumento que não tem essa propagação tão grande como os outros instrumentos de base. E o Brasil tem uma escola desse instrumento muito peculiar e muito boa. E eu queria destacar um pouquinho do clarinete do Pixinguinha, do clarinete do Paulo Moura, e não posso deixar de falar do clarinete desse rapaz aqui. Ivan Sacerdote. Nossa Senhora. Existe um disco com o Caetano Geloz. Fala aqui, fala aqui. Muito obrigado, Macleane. Eu queria dizer que esse instrumento, ele é realmente... A casa agradece, eu acho maravilhoso. E existe um disco gravado de clarinete, violão e voz com Caetano Veloso. O nome do disco é Caetano Veloso e Ivan Sacerdote, que a gente gravou em Nova York, foi lançado pela Universal e concorremos ao Grammy. E esse disco é justamente o que você está falando, é um objeto de propagação. Eu fico muito feliz, muito honrado estar aqui com o Felipe Guedes, com ele, com a Daniela, representando a Bahia. Muito obrigado pelas palavras. Obrigado você por estar aqui com a gente, com essa turma tão incrível. Mas eu quero te dizer que essa tua sonoridade é muito próxima dessas outras duas pessoas que eu citei. Muito obrigado mesmo. Daniela, você tem muitas responsabilidades na vida. O responsável por algumas coisas. E uma delas foi de pegar a música de um gênio e colocar no ouvido das pessoas. Porque eu acho essa música que eu vou te pedir para cantar, feita por um gênio atual da música brasileira. Vamos de A Primeira Vista? Sim. Chico César. Vamos, Chico. Quando não tinha nada eu quis Quando tudo era ausência esperei Quando tive frio, tremi Quando tive coragem, liguei Quando chegou carta, abri Quando ouvi prince, dancei Quando o olho brilhou, entendi Quando criaças, voei Quando me chamou, eu vim Quando dei por mim, estava aqui Quando lhe achei, me perdi Quando vi você, me apaixonei Amara, dizai, soiei De zaya, zaya A inga do ano Amara, dizai, soiei De zaya, zaya A inga do ano Quando não tinha nada eu quis Quando tudo era ausência, esperei Quando tive frio, tremi Quando tive coragem, liguei Quando chegou carta, abri Quando fiz a lhe fiqueta, dancei Quando o olho brilhou, entendi Quando criei asas, voei Quando me chamou, eu vim Quando dei por mim, estava aqui Quando lhe achei, me perdi Quando vi você, me apaixonei Oh, amara, dizai, soiei De zaya, zaya A inga do ano Oh, amara, dizai, soiei De zaya, zaya A inga do ano Oh, amara, dizai, soiei De zaya Oh, amara, dizai, soiei De zaya, zaya Oh, amara, dizai, soiei Essa música chama Primeira Vista Antes de você contar a história dela Ela foi toda embalada com o pôr do sol mais lindo dessa Bahia Olha, gente, que bênção Com essa voz, Daniela Uma coisa Eu fui me emocionando muito Agora, conta a tua história Espera aí, palmas para esse pôr do sol Palmas para a Bahia Que fez aniversário essa semana Parabéns, minha cidade Que nos dá esse presente todos os dias Uma cidade que a gente fica assim A natureza que inspira a gente a fazer canções mesmo O tempo inteiro Nesse lugar, no Brasil inteiro A gente tem que agradecer Porque é um país espetacular mesmo Não, eu estava contando só isso Quando Vânia me mostrou o disco Eu fiquei tão enlouquecida Que eu comecei a chorar Comecei a chorar E eu disse Quem é essa pessoa? É uma das coisas mais lindas que eu já ouvi E eu, de imediato Ela gravou uma canção E eu gravei outra Que é a primeira vista Preparei E pedi para conhecer o Chico E aí ele ficou horas tocando músicas Cada uma mais bonita do que a outra Eu decorei todas, aprendi todas Nós viramos grandes amigos E lá se vão mais de 25 anos Que eu gravei ele E ele se tornou a primeira vista Primeira faixa do Feijão com Arroz Que ficou seis meses em primeiro lugar No Brasil Nas rádios E foi a música que também acabou Me introduzindo em Portugal Na época Por causa da novela E a música que foi para a novela Tem uma coisa muito interessante É uma versão de ensaio Que eu estava ensaiando E aí o pessoal pediu para eu mandar a música Eu mandei a música para eles estarem em si E aí o Marivinho Rocha foi lá e colocou a si mesmo Do jeito que estava Mas o bom da música, Dani É, por exemplo Você não ensaiou com eles dois E os dois tocaram Ah, te retendo Mas pode se meter, por favor É para se meter aqui É a gig, né? Como a gente chama aqui na Bahia Adorei E agora que vai entrar a lua Tem que ter uma canção para ela Sombra da Lua, vamos embora? Sombra da Lua, vou adorar cantar Inclusive que o compositor está aqui Ele fez essa música, Sombra da Lua Especialmente para mim, Zé É uma composição dele com Alexandre Leão É a música que abre o meu primeiro disco Vou longe E uma música que fala muito sobre mim E minha cidade Um beijo, Jota A sombra não se separa da luz Antes da palavra, o silêncio O canto é o universo Simulado dos sentimentos Sombra da Lua Sombra da Lua me levou Por boa viagem Do alto do bom fim Ouvi ao pé do meu umbilo O som do mar imenso Os cochichos dos rios sagrados Era a língua das águas Nascendo em mim Roçando nas pedras Mexendo as conchas Criando palavras Nascidas na areia Sereias conversando ao vento Cada uma com seu firmamento Sereias conversando ao vento Cada uma com seu firmamento De doçura e sal Eu quero um amor de oripeba Um amor de oripeba Quero um amor de oripeba Um amor de oripeba Um amor Desses que fazem a vida ser inteira Um amor de oripeba E as saudades não serem passageiras Um amor de oripeba Desses que fazem a gente tão feliz Um amor de oripeba 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 E é manjar Vocês Quero um amor de oripimba Eu quero um amor de oripimba Um amor Desses que fazem a vida ser inteira Um amor E é saudades não serem passageiras Um amor Desses que fazem a gente tão feliz Um amor Que até roupa limpa eu vou carregar pra lavar Um amor de oripimba Eu quero um amor de oripimba Um amor Desses que fazem a vida ser inteira Um amor E é saudades não serem passageiras Um amor Desses que fazem a gente tão feliz Um amor Que até roupa limpa eu vou carregar pra lavar Um amor Diz que baiano fala cantando Diz que baiano fala cantando Isso é que é falar cantando, né? Gente, que delícia, né? Que música linda Isso é que é falar cantando Eu clarinete andar assim, né? É a gente já subia pra chegar perto, né? Acho que eu vou fazer uma pequena sacanagem Posso? Pequena não pode A gente tem que ser grande Então vai grande Eu tô vendo uma música aqui Que a gente tinha marcado Que eu não vi a gente passando Que nem a primeira vez Ela não foi passada Dessa maneira magnífica Que a Daniela fez Mas vamos improvisar Aquele frevo axé Que fazer O meu pensamento está preso Naquele carnaval Volto a pisar neste chão E sendo um drama banal Tento refazer a trama Mas o desfecho é igual E você Será que canta calar Daquele frevo axé Que não me deixa dormir Ou terá perdido a fé Do que ficou prometido Sem nos falarmos sequer Meu amor Ando na praça vazia Espero o sol se pôr Vejo o clarão se xingir Por trás da mão Do poeta Nosso amor não vai sumir Vejo onde a gente se achou Estrelas já vão luzir Na noite da Bahia preta Queria tanto você Aqui Verda Que não manda Para estar 留endo E aí 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 Meu amor Ando na praça vazia Espero o sol se pôr Vejo o clarão se extinguir Por trás da mão do poeta Nosso amor não vai sumir Veja onde a gente se achou Estrelas já vão luzir Na noite da Bahia Preta Queria tanto a você Aqui Que fazer Ah, que maravilha Ah, gente, é por isso que eu gosto de fazer uma coisa que chama por acaso Aí o acaso vem, bate no peito da gente Aí é duro de aguentar Você matou a gente aqui Vocês mataram Daniela, você canta uma música Que eu acho uma sabedoria O título dela Samba, presidente Vamos embora? É acústica Vamos Essa eu cantei para a Cezinha Mendes Que foi aniversário dele ontem Antes de ontem, não é? Não é, Zé? Ontem Foi aniversário de Cezinha Mendes Que é o compositor dessa música O compositor dessa música junto com o Caetano Caetano Beijo, Cezinha Para quem não sabe O Cezinha Mendes, além de um grande compositor Foi professor de violão De toda essa geração Caetano, Gal Costa, Betânia Ele foi professor de todos eles Na minha casa A palavra é tambor Silababa tocada Quem não entende o som Não entende o tambor Não entende o amor Não entende nada Na minha casa A palavra é tambor Tambor, tambor A minha escola é de samba Samba de roda, roda Aquela dançou Eu faço samba e amo Até de madrugada A palavra Deixava No samba Fui alfavete usada A palavra Silababa Silababa tocada A palavra Silababa tocada Palavra de tambor Silababa tocada O samba subiu O samba baixou O samba sorriu O samba se entregou O samba se viu pra falar da dor O samba brigou O samba se zangou O samba repercutiu O samba sapatiou O samba reclamou Ninguém ouviu O samba libertou E proclamou E proclamou A independência do Brasil O samba O samba O samba O samba É De índio, de branco, de preto O samba De índio, de branco, de preto O samba O samba lutou O samba resistiu O samba chorou E ninguém ouviu O samba O samba é a puta Que nos pariu O samba Lê, lê, lê A língua do Brasil Língua de tambor Palavra, sabedoria Quem não sabe amar Não conhece alegria Palavra de honra Palavra de samba Palavra de som Palavra que sonha Repo é roupa de samba Samba é palavreado Não tem nada errado É tudo rimado Samba é palavreado Samba é palavreado Não tem nada errado É filosofia É alegria É tristeza É brincadeira Samba é liberdade Samba é besteira É tudo, é nada O samba é da risada O samba somos nós Felicidade ritmada Quem não sabe samba Não sabe nada Quem não sabe samba Não sabe nada Eu quero um samba novo Um samba diferente Um samba em dia a brava Pra defender a gente Um samba empoderado Um samba contente Um samba maravilhoso Um samba imponente Eu quero um samba Pra presidente Eu quero um samba Pra presidente Um samba mal criado Um samba valente Um samba grandioso Um samba irreverente Um samba original Um samba inteligente Um samba imortal Pra ressuscitar a gente Eu quero um samba Mexe, 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 mexe com uma que mexeu com todos Mexa, 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 mexa Mexa com os amarices que mexeu com todos Mexa, vai, eita, 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 eita A cidade empobrecida, dança empoderada São oito dias de alegria, noutros dias nada A cidade encristecida, dança com a negada Canta e dança, eu sou negão enquanto dá porrada A cidade encristecida, dança enfeitiçada E se esquece da miséria, é miséria que estivada A cidade encristecida, dança dividida Sem fedor, nem desamor, enquanto é agredida A cidade ensanguentada, dança calada E inventa sua alegria, fantasiada Eu quero samba pra presidente Eu quero samba pra presidente Obrigada, obrigada, obrigada É isso que dá nascer na terra de Caymmi, né? É isso, né? Tanto samba, tantos grandes artistas, tantos grandes sambistas Que a gente fica sambando desde criança, né? Bota a mão na cabeça, outra na cintura, dá um remelete, dá um bigada na outra, né? Bota a mão na cabeça, bota a mão no joinhinho, bota a mão no umbiguinho Bota a mão no lê, 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 cadê você? Ai, eu aqui, cadê você? Ai, eu aqui Quero ver descer, quero ver subir Quero ver descer, quero ver subir Ô, bebê, 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 bebê Quero ver as cadeiras bulir A gente nasce assim aqui, né? Deu pequenininha, né? E eu que nem sou baiano e me arrisco Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Agora, Daniela, eu estava ali dançando E estava olhando uma pessoa na plateia E me lembrei que conheci desse tamanho, assim Da idade da minha neta Pode vir para o palco, Gabriel Gabriel é filho da Daniela Ah, meu filho lindo, maravilhoso Produtor, compositor, cantor Vocês já ouviram? Cadê? Ah! Adiel A gente ainda está nessa transição da pandemia, né? Você vai cantar de máscara? Não, não Dá para mim Vem cá, Biel Vem cá, filhinho A gente canta muitas músicas Mas ele gravou comigo, Minas com Bahia Dentre as que eu fiz com ele Músicas dele também, Longínco, Longe Agora, mas a gente está ensaiada Com Minas com Bahia Então, vamos fazer Minas com Bahia Mas pode fazer acústico, assim Gabriel gravou Ele não gosta que eu fale No primeiro álbum solo meu Sabe aquela voz de criança que tem Todo menino do pelo Sabe tocar tambor Eu precisava de uma criança E ele tinha ouvido tanto ensaiar em casa Que ele já cantarolava E eu disse Vem cá, meu amor Bote a voz Aí depois Giovanna colocou A música que você adora Que é vestida de chica Mãinha Mandou dizer que lá em casa Está cheio de menino Eu fazia isso no barzinho Para as pessoas prestarem atenção A mim Treinei cantar como criança Está vendo? Deu certo Deu certo Deu certo Depois que eu saí do barzinho Porque no barzinho não adiantava não Tem que dançar, né? Vem comigo e da ela Sacudir estrelas Despertar desejo Numa noite fria Uma noite fria Uma noite fria No meio da rua Lá de longe eu vejo Minas com Bahia E o Samba e a Juruquia Amanhã é domingo Menina Ninguém vai te acordar Deixa chover na esquina Deixa a vida rolar Sacudir estrelas Despertar desejos Numa noite fria Uma noite fria Uma noite fria No meio da rua Lá de longe eu vejo Minas com Bahia E o Samba e a Juruquia Amanhã é domingo Menina Ninguém vai te acordar Deixa chover na esquina Deixa a vida rolar É comigo Urugudo bateu meu tambor Quero cucuca Rebeber meu amor Tira e te tira Estrela daqui O que eu só vim buscar Sacudir o mundo Procurar no fundo O que leva um dia Até outro dia Até outro dia Numa hora dessa E você Eu fiquei com dó Eu só disse ó Eu te quero muito Vem comigo Amanhã é domingo Menina Ninguém vai te acordar Deixa chover na esquina Deixa chover na esquina Deixa a vida rolar Urugudo bateu meu tambor Quero cucuca Rebeber meu amor Tira e te tira A esteira Será daqui A esteira A esteira Porque eu só vim buscar Meu unificador Urugudo bateu meu tambor Meu tambor Quero cucuca Rebeber meu amor Tira e te tira A esteira Daqui A esteira A esteira Porque eu só vim buscar Meu unificador Gabriel, super obrigado Adorei te ver Adorei te ouvir cantando Gabriel é autor de muitas músicas comigo Era um moça A primeira que ele fez Quando tinha 15 anos de idade E os meninos são amigos Por isso que eu disse Levante aí E se enturme Uma delícia Vocês estão sempre juntos, né? Agora eu queria que vocês cantassem juntas Então vamos fazer A gente falou de samba, né? Vamos lá Você já foi a Bahia, nega, não? Então vá Quem vai é algum fim, meu? Nunca mais quer voltar Muita sorte teve Muita sorte tem Muita sorte terá Você já foi a Bahia, nega Não? Então vá Quem vai é o bom fim, minha amiga Nunca mais quer voltar Muita sorte teve Muita sorte tem Muita sorte terá Você já foi a Bahia, nega Não? Então vá Acabar Lá tem caru Lá tem munguza Muita sorte terá Quisar sambar Quisar sambar Quisar sambar Quisar sambar Quisar sambar Nas sacadas dos sobrados Da velha São Salvador Há lembranças de donzelas Do tempo do imperador Tudo, tudo na Bahia Faz a gente querer bem A Bahia tem um jeito Que nenhuma terra tem Lá tem batapá Lá tem batapá Lá tem caru Lá tem caru Lá tem munguza Lá tem munguza Lá tem munguza Quisar sambar Lá tem munguza Nas sacadas dos sobrados Da velha São Salvador Há lembranças de donzelas Do tempo do imperador Tudo, tudo na Bahia Faz a gente querer bem A Bahia tem um jeito Que nenhuma terra tem Lá tem batapá Lá tem caru Lá tem munguza Quem quiser sambar Lá tem munguza O que a Bahia tem? 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 O que é que a baiana tem? Tem torço de cena, tem, tem Tem brinco de ouro, tem Tem corrente de ouro, tem, tem Tem pano na costa, tem, tem Tem pata, tem pata, tem, tem Saia enromada, tem, tem Sandalha enfeitada, tem Tem graça como ninguém Como ela quer quebra bem Quando você se requebra, cai por cima de mim Caia por cima de mim Quando você se requebra, cai por cima de mim O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Não tem balanganda, não tem balanganda E não tem balanganda, não vai no bom fim É melhor que ser alegre que ser triste A alegria é melhor Coisa que existe é assim como a luz O coração Mas pra fazer um samba com beleza Eu preciso um bocado de tristeza Preciso um bocado de tristeza Senão não se faz um samba, não Põe um pouco de amor numa cabeça E vai ver que ninguém muito vence A beleza que tem Um samba, um samba, um samba Porque o samba nasceu na Bahia E se hoje ele é branco na poesia E se hoje ele é branco na poesia Ele é preto demais no coração O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole 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 Todo mundo bole Todo mundo bole Todo mundo bole Bole vai Vale, 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 vale Todo mundo pole Cadê seu solo? Ele gole Eça, 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 é a luz de dieta Todo mundo pole Eu estou regente, virou uma orquestra aqui atrás, olha Todo mundo se embolando, né? Bola, bola, bola e sim, bola, bola e sim, bola e bola e bola e bola Eu queria chamar no palco um cantor que está fazendo toda essa temporada com a gente Que é um cantor, um compositor, um instrumentista, um produtor Na minha opinião e na opinião de várias pessoas de grande excelência Zé Ibarra, entra aqui Ele é danado demais Então bora cantar Muito obrigado por essa introdução Boa noite a todos Estou muito feliz de estar aqui novamente É o quarto dia em seguida E é sempre um prazer Estar do lado de vocês todos Vocês duas E esses músicos Esses dois aqui que eu conheço São meus amigos Inacreditáveis músicos aqui da Bahia Enfim, muito obrigado Até queria convidar Já que é por acaso A gente vai fazer uma música Se eu quiser falar com Deus É isso que ele falou Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar à sorte Tenho que apagar a luz Tenho que calar a voz Tenho que calar a voz Tenho que calar a voz Tenho que calar os olhos Os sapatos Na gravata dos desejos Dos receios Tenho que esquecer a data Tenho que perder a culpa Tenho que ter mãos vazias Ter a alma E o corpo Se eu quiser falar com Deus Se eu quiser falar com Deus Tenho que aceitar a dor Tenho que comer o pão Que o diabo amassou Que o diabo amassou Tenho que virar o pão Tenho que virar o pão Os rastelos Os rastelos suntuosos Do meu sonho Tenho que me ver tristonho Tenho que me achar medonho E apesar do mau tamanho Alegrar meu coração Alegrar meu coração Subir aos céus Subir aos céus Subir aos céus Sem portas Pra segurar Tenho que dizer Adeus 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 Se eu quiser falar com Deus Se eu quiser falar com Deus Adeus Tenho que me aventurar Tenho que me aventurar Tenho que subir aos céus Subir aos céus Sem cordas Sem cordas Pra segurar Tenho que dizer adeus Tenho que dizer adeus Dizer adeus Todas as costas Caminhar Decidido Pela estrada Que ao fim dar Vai dar E nada Nada, 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 nada Nada, nada, nada Nada, 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 nada Nada, nada, nada Do que eu pensava encontrar Do que eu pensava encontrar Do que eu pensava encontrar Obrigado. Obrigada a você. Que lindo, que lindo. Não, não vem abraçando, não. É bom estar todo mundo tocando junto aí. Já estávamos tocando juntos, não é, Alexandre? Mas a música é isso, não é? A música é confraternização. A música vai chamando as pessoas para estarem juntos e não vai embora, não. Não pensa, você vai cantar agora com a Ilhi. Essa música eu propus para a Ilhi cantar, porque eu acho que fica lindo. Ficaria lindo na voz dela e realmente ficou. E a gente pegou hoje, não ensaiamos nem nada. Vamos ver no que dá. Não que eu me iluda Eu acho até que você gosta de mim Não que eu me iluda Eu sinto até que você sente Mas não o suficiente Pra ficar assim Colado, 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 sem beijo apressado Sem olhar pro lado Sem tomar cuidado com o fim Não que eu me iluda Eu acho até que você sente um frisson Porque não, porque não muda Quando me diz que estar comigo é tão bom Mas não o suficiente Pra vencer o frio Que a vida põe de frente Quase que frequentemente Só um abraço quente Preenche o vazio Meu amor Meu amor Você vale a luta Mas por favor Meu amor Me escuta Viver comigo Viver comigo Vive sim Mas também vive Sem mim O amor que a gente tem Tem que fazer tão bem Que depois desse alguém É impossível ser sem E insistir em nós Seria um crime Sublime O amor que a gente sente O amor da vida da gente Não pode ser menos do que Sublime Não que eu me iluda Eu acho até que você gosta de mim Não que eu me iluda Eu sinto até que você pensa Mas não o suficiente Pra ficar assim Calado, colado Sem beijo apressado Sem tomar cuidado Sem tomar cuidado Com o fim Não que eu me iluda Eu sinto até que você sente O frisson O que não muda Quando me diz que estar Comigo é tão bom Mas não o suficiente Pra vencer o frio Que a vida põe de frente Quase que frequentemente Só um abraço quente Preenche o vazio Meu amor Você vale a luta Mas por favor Meu amor Me escuta Viver comigo Viver comigo Vive sim Mas também vive sem mim O amor que a gente tem Tem que fazer tão bem Que depois desse alguém É impossível ser sem Insistir em nós Seria um crime Sublime O amor que a gente sente O amor da vida da gente Não pode ser menos do que Sublime O amor que a gente sente O amor da vida da gente Não pode ser menos do que Sublime Ili, Zé Ibarra, obrigado queridão Obrigada Zezinho, adorei a música Olha que eles pensaram um monte de coisa Quando eu vi estava nisso e deu tão certo Como é que você faz para escolher o seu repertório? Ah, Zé, isso... Eu, como cantora e intérprete, isso é um grande desafio Porque eu procuro compositores que possam falar por mim Coisas que eu gostaria de falar Gravei um disco, assim, bem... Agora mesmo estou gravando um disco Que fala muito desse tempo que a gente passou de pandemia E que eu tive filho E Martim, que já está com dois anos E essa minha temporada aqui na Bahia Então, assim, eu comecei a perceber tudo isso Nos encontros de compositores que eu frequentava aqui no Vila Velha Onde o Zé fez show no último fim de semana Que a gente assistiu, que foi lindo Aliás, poder voltar a essa casa, o Vila, é uma coisa grandiosa para a gente Porque é uma casa que representa muito a nossa música aqui na Bahia E poder ver este show em especial Que é do Bala Desejo, que é impressionante mesmo Então, lá no Vila Velha eu frequentava muito encontros de compositores E a partir daí eu fui descobrindo todo esse meu repertório Para as músicas que eu gostaria de gravar E é sempre assim, presente Juntando em casa os amigos que gostam de compor e fazendo música Todo mundo junto Aqui eu tenho uma turma que eu costumo gravar sempre Que é Jarbas Bittencourt Ray Gouveia, Arnaldo Almeida Jota Veloso Toda uma turma daqui que eu levo comigo no coração Você canta a música que você gravou com a Adriana? Canto A música que eu gravei com a Adriana é aqui da Nome É o meu novo disco, Que Me Cabe Quando vi, vim pra ver Vem por mim, tava aqui Vim te ver Faço o que? Você não sabe O que me cabe No escuro dor No espelho dor No escuro dor Dói a felicidade Mas não repare Mas não se iluda É que não se usa Refrão sem musa Quando vi, vim pra ver Vem por mim Dei por mim Tava aqui Vim te ver Faço o que? Você não sabe O que me cabe O que me cabe Mas não se iluda Mas não se iluda Tava aqui Tava aqui Na jornada da vida No divã de Deus A semente da vitória Nossa iluminação A invenção A invenção Da própria história É o sonho É o sonho Meu irmão Meu irmão Meu irmão É Vamos dar as mãos Vamos pra batalha Nossa libertação Nossa libertação Nossa libertação Tarda mas não faia Na jornada da vida Nossa libertação Tarda mas não faia Na jornada da vida Espirituais Espirituais Ou virais estrelas Santificar o som da poesia Santificar toda a imaginação Ora ai por nossa livre melodia Libertai a nossa humana criação A semente da vitória Nossa iluminação A invenção da própria história É o sonho É o sonho É o sonho É o sonho Meu irmão Meu irmão Meu irmão Meu irmão Vamos dar as mãos Vamos pra batalha Nossa união Nossa fé Nossa fé E nós não faia Vamos dar as mãos Vamos Vamos pra batalha Nossa libertação Tarda mas não faia 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 Fazer o mal Como se fosse bem Fazer o bem Como se fosse mal Fazer o mal Como se fosse bem 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 Fazer o mal Como se fosse bem Fazer o mal Como se fosse bem Fazer o mal Bem Fazer o mal Como se fosse bem Fazer o bem Como se fosse mal Fazer o mal Como se fosse 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 bem 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 Fazer o bem Fazer o mal Fazer o bem 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 Vem, 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 vem Fazer o mal Vamos dar as mãos, vamos pra batalha Nossa libertação tarda, mas não faia, não faia, não faia, não faia, não faia, não faia O sonho não pode esperar O sonho não pode esperar Vem, 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 vem Mal, 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 mal Bem, mal, 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 mal Bem Depois de Alisa dizer, né? Você tem que ouvir, vou louvar Vixe, eu puxei isso errado, tá vendo? É tanta música de swing parecida No barzinho, com o Marinho A gente ficava cantando horas seguidas E a turma conversando Aí a gente começava a apostar corrida Um com o outro, ele com o violão E eu com a voz Aí a gente acostumou a cantar muito rápido Isso depois me ajudou muito a fazer a música que eu faço hoje Porque foram tantos anos brincando de cantar rápido, né? Tipo, eu tenho uma casinha lá na Marumbá E eu fico na beira da praia, só vendo que beleza Tem uma trapadeira que na primavera fica toda florecida de brinco De princesa, quando chega o verão Imagina, era assim Tipo Ademil de Fonseca, né? É, exatamente E tipo Carme Miranda também, né? Poder treinar pra fazer um tico-tico Tá, um tico-tico lá, um tico-tico Tá comendo meu fubá Ave Maria É uma loucura isso, né? Chegar a dar nó no juízo Daniela, é verdade que a Lina Bobardi ficou chateada com você? É, de jeito nenhum Eu soube que ela ficou Ah, por causa do Máspio É, porque ela teve que mandar, verificar Eu estava pensando se era o Mã ou se era o Máspio Porque é o que eu tinha feito em um dos museus Aí agora eu me lembrei que eu quase derrubo o Máspio Mas não foi por querer Juro Conta o que aconteceu As bailarinas de Degato, tudo dançando lá E as pilastras maiores vão livres do mundo, né? O que acontece é o seguinte Eu fiz um teste Eu já era uma artista grande aqui no Norte e Nordeste Mas era simplesmente impossível chegar lá Depois de Caetano, Gil, Betânia Os novos baianos O Rio de Janeiro e São Paulo pareciam Pareciam a China, sabe? Porque pra gente chegar e estabelecer Um novo gênero lá Era algo inimaginável Eu não sabia nem se eles gostavam do que eu fazia Era uma música tão regional Do gueto, né? Da periferia A música Samba Reg Música política Não era música de amor Os adições da cor de Luciano Gomes Tem aquela coisa de amor também, né? Mas Era uma das poucas do meu apertório Aí Eu fiz uma inscrição no edital De artistas novos E passei Aí eles me chamaram Pra fazer o show De artistas jovens Novos Lá no MASP No vão do MASP, né? Aí eu choro a meio-dia Aí eu disse Gente Aí fomos de ônibus comercial Pra São Paulo Chegamos lá Segurando as nossas malinhas Fomos pra um hotel bem chulepa E fomos na luta Pra poder fazer o show Quando eu comecei a fazer o show A meio-dia lá Eu, na verdade, cheguei lá Vi umas pessoas sentadas Eu achei que eles estavam acostumados Ao tipo de evento que acontecia Achei que tinham outros artistas Não entendi nada Quando eu comecei a cantar minhas músicas As pessoas cantavam várias músicas daquelas Mas quem não cantava também Saia dançando Eu tava me achando muito esquisita Aqui, naquele lugar Não tava entendendo nada Porque você sai da Bahia Vai ser o primeiro show em São Paulo Chega lá Tem gente cantando músicas Que a gente conhecia Eu disse Deve ter uns baianos aqui Mas aí tinha baianos pra caramba Lá mesmo É realmente São Paulo Sem baianos Não acontece nada ali Por isso que a gente vai lá Fazer baianada Sempre A gente vai pra lá Aí eu fui fazer essa baianada No meio do MASP lá E aí a rua parou O MASP hoje tem uma foto assim Que dá umas 30 mil pessoas Aí a gente parou o trânsito Da Avenida Paulista As pessoas foram descendo dos ônibus E foi juntando gente Juntando gente Juntando gente Juntando gente Até que 40 minutos depois Já tava um caos A cidade parada Porque a Paulista tava parada Olha gente Tem umas imagens Do pessoal descendo dos ônibus Dançando Que é a coisa mais linda do mundo Eu tenho que fazer um clipe Com aquilo O povo descendo do ônibus Dançando dentro do ônibus Descendo até ficar do ônibus E desistindo de ficar no engarrafamento E ficando no show Pronto No outro dia Uma baiana para São Paulo O povo não sabia nem meu nome Uma baiana para São Paulo A gostosa para São Paulo Porque a gente não pode Perder a chance de falar Do machismo das pessoas Quando falam de mulher E aí Chega lá A confusão Gerou que todo mundo Prestou atenção a mim Foi o melhor marketing Que eu pude fazer Foi arte no MASP Eu queria Agradecer muito A presença Desses músicos Excelentes Que estão Dividindo essa noite Com a gente Essa tarde Queria dizer Ele Que estou apaixonado Por você Pelo teu jeito de cantar Obrigada Daniela Eu queria dizer Que eu sempre fui Apaixonado por você Desde o primeiro momento Que eu te vi Eu sempre soube disso Mas a gente guardou Até hoje Para você me confessar Isso Demorou demais Eu já tinha te falado Você que não prestou atenção Não Você nunca falou assim E eu te conheci muito Antes do MASP Nunca falou no microfone Nunca disse isso Assim publicamente Te amo Te amo Te amo Também meu amor Queria agradecer a Malu Que é sempre uma parceira Maravilhosa E queria pedir Para que a gente Encerrasse esse programa De hoje Com você E o Canto da Cidade Obrigada Vai fazer acústico? Era acústico O negócio Por acaso É acústico Vocês estão com vontade De carnaval Mas está proibido Estou no meio da rua Estou louca Então puxa o Canto da Cidade Que a gente pode puxar um trem Pode levantar Pode levantar Pode levantar Dois anos sem carnaval É a maior tristeza Que a gente podia ter tido Agora Eu vou cantar Para lembrar o que Milton Santos dizia Um povo que faz festa É superior ao que não faz E é com a festa É com a alegria Que a gente vai vencer o fascismo É com a festa Com a alegria Com o carnaval Como Mário de Andrade Sonhou A cor dessa cidade O canto dessa cidade A cor dessa cidade O canto dessa cidade Um beijo batote gira Meu parceiro Porque toco a fé Eu vou andando a fé Pela cidade Bonita O toque do rochete E a força de onde vem Ninguém explica Por quê? Porque toco a fé Eu vou andando a fé Pela cidade Salvador O toque do rochete E a força de onde vem Ninguém explica Ela é bonita Diz Oh, lindo Oh, você vai onde eu vou Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou Não diga que não me quer Não diga que não quer Mas eu sou o silêncio da noite O sol da manhã E o voto esse mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval A cor cadê meus pretos O canto dessa cidade A cor dessa cidade O canto dessa cidade É meu dançar Que delícia Não diga que não me quer Diga que não me quer Não diga Eu sou o silêncio da noite O sol da manhã E o voto esse mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou Verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou A cor dessa cidade O canto dessa cidade A cor dessa cidade O canto dessa cidade Te amo Salvador Te amo Zé 30 anos do canto dessa cidade Esse ano, hein, galera Abra a porta desse armário Que não tem censura Pra me segurar Abra a porta desse armário Que alegria cura Venha me beijar Obrigada Abra a porta desse armário Que não tem censura Pra me segurar Abra a porta desse armário Que alegria cura Hoje é o dia da visibilidade trans Tá proibido o carnaval Nesse país tropical Tá proibido o carnaval Nesse país tropical Acho, acho, afé Acho, acho Acho, acho Acho, a cabeça Ficou safado Gente, boa noite Que delícia você wor Obrigado a todos vocês Obrigado a esse público maravilhoso Obrigado a gente que está nos vendo Ili Muito obrigado Daniela Mercury Muito obrigado Obrigada a você Por cantar tão lindo hoje Que coisa linda Juntas, juntas Baiana, beijo Obrigado a todos Obrigado a todos